A partir de hoje, a Rio Mais 20 é palco de encontros para discutir os rumos do desenvolvimento sustentável dos próximos 20 anos. O desafio é garantir o equilíbrio econômico, social e ambiental. Nós vamos agora ao vivo ao estúdio da NBR no Rio de Janeiro com Renata Soares. Renata, boa noite. Boa noite, Renata. Pois é, agora é para valer. Começou aqui no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. A presidenta Dilma Rousseff veio ao Parque dos Atletas, que fica aqui perto do Rio Centro, onde estamos. Ela participou da cerimônia de abertura do Pavilhão Brasil Rio Mais 20, um espaço que mostra a evolução do desenvolvimento sustentável brasileiro e divulga as políticas públicas, como, por exemplo, o cultivo sustentável de alimentos. As frutas foram produzidas por comunidades tradicionais e pequenos agricultores atendidos pelo plano de promoção dos produtos da sociobiodiversidade, que facilita o acesso ao crédito e a assistência técnica. O algodão, naturalmente colorido, também garante renda para famílias e cooperativas do Nordeste. E, além disso, traz benefícios ao meio ambiente, desde o plantio até a produção dos tecidos, porque não precisa de corantes, que geram resíduos e consomem grande quantidade de água. As experiências reunidas aqui no Pavilhão Brasil são práticas brasileiras que promovem o desenvolvimento sustentável, um conjunto de ações que estimulam a economia com inclusão social para que todos se beneficiem dos resultados e com preservação do meio ambiente, para que as gerações futuras também possam usufruir dos recursos naturais. A inauguração do Pavilhão Brasil foi a primeira atividade da presidenta Dilma Rousseff na Rio Mais 20, que teve hoje as primeiras reuniões preparatórias. Na cerimônia de abertura, uma apresentação do Grupo Aruanda, que reúne jovens de vários projetos sociais. Na cerimônia, a presidenta Dilma disse que o Pavilhão vai mostrar ao mundo que, no Brasil, o desenvolvimento sustentável já é uma realidade. Este espaço do Pavilhão Brasil é um espaço onde todos poderão conhecer algumas das realizações e dos avanços do nosso país em termos de crescimento econômico, distribuição de renda e inclusão social. Sempre com uma imensa capacidade de buscar e com uma grande consciência de que é necessário, ao fazer tudo isso, integrar o meio ambiente em nossas ações. O meio ambiente não é um adereço. O meio ambiente faz parte da visão de incluir, da visão de crescer, porque em todas elas nós queremos que esteja integrado o sentido de preservar e de conservar. A presidenta disse ainda que o respeito ao meio ambiente não pode ocorrer somente quando a economia vai bem. Dilma Rousseff afirmou que a mensagem da Rio Mais 20 deve ser de inclusão das populações e deu as boas-vindas aos participantes da conferência. Sejam bem-vindos governantes, técnicos, empresários, pesquisadores, estudiosos, ativistas e ambientalistas. Apreciem o Pavilhão Brasil, sintam-se em casa em nosso país e sintam-se absolutamente em casa nessa cidade, mais uma vez, que mostrará ao mundo o quão maravilhosa é. Muito obrigada. 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 Obrigado.